Eu sou o Vlad Oliver, bom, eu sou obrigado a dizer para vocês que no vídeo anterior eu fui meio mala com o objeto iluminante, ok? Uma vez que eu acabei até explicando aqui para vocês que não consigo, não acredito que isso aqui deveria gerar essa sombra. Vejam, isso aqui está na relação direta do, deixa eu ver, post process volume aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Eu mesmo já me perdi aqui, porque são tantas informações que você precisa. É, eu acho que é esse source radius aqui, se você aumenta esse source radius e aumenta essa, ou seja, aumenta consideravelmente isso aqui, você, na verdade não tem, não varia nada, vamos ver, mas é isso aqui, isso que eu queria mostrar. Se você vai fortemente, aumenta consideravelmente, você tem menos, você tem uma atenuação dessa, um atenuamento, né, desse processo aqui. Vou dar um CTRL Z novamente, alguns vários, né, para voltar à situação original. Eu nem sei qual material que esse objeto tem, mas eu prefiro que ele fique com esse aqui. E a gente aumenta os source radius aqui na tentativa de transformar isso aqui numa coisa um pouco mais, né. Enfim, é isso. Isso aqui está muito no começo do nosso processo aqui. Mas o nosso amigo Sensei, ele fala algumas coisas que a gente pode usar para complementar o nosso processo aqui. E, entre elas, as setagens dos nossos objetos aqui. Então, uma das coisas que ele fala, veja, ele fala, mas não demonstra, então a gente fica sem saber o que isso significa. É que você pode vir aqui, deixa eu ver, no, no, onde, onde será, no Edit, no Project Settings, ok. E no Project Settings, que são informações relativas ao projeto, você pode vir aqui. Engine, tal, não sei o que, não sei o que lá, Editor, Platform, Plugins, blá, 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 blá. Onde é que está isso aqui? Bom, vou ter que parar para olhar, né. Porque eu não sei onde é que é essa tralha que o cara falou que você pode fazer. É que é o seguinte, você pode usar. Vamos ver, né. Vejam só, segundo consta o nosso amigo aqui, a gente tem que vir no All Settings, deixa eu ver. Cara, realmente isso aqui, All Settings, deixa eu ver. Isso aqui me mostra todas as setagens. Não é isso que eu queria. Cara, onde é que está isso aqui, meu? Eu tenho que entrar no Rendering. Rendering, Rendering, finalmente. No Rendering, eu tenho a possibilidade de fazer o que? Tenho a possibilidade de vir aqui, Global Illumination. Eu estou em Lumen, porque eu pedi o Lumen, ok. E Global Illumination, Lumen, né. E o Reflection Method, também é esse. Ah, isso aqui, nesse Lumen. Software Retracing Mode. Mudar isso aqui de Detail Tracing para Global Tracing. Agora, tudo bem, ele faz isso e não explica o que isso significa exatamente. Mas, você pode ter a setagem modificada. Ok? Uma brilhante demonstração. Bem, vou ser sincero para vocês. Ele nem muda. Eu ainda vim aqui e tentei mudar para o Global, né. Ele nem faz isso. O file, onde está? Vou mudar. Edit Project Settings novamente. É só para a gente ter o trabalho, realmente, de vir até aqui. Rendering. No Rendering. Rendering. Apresento o Rendering aqui, caspita. O que ele fala, basicamente, é que o Detail Tracing é menos... tem menos qualidade do que o Global Tracing, cara. Então, tá bom. Então, tá, né. O que ele fala aqui é o seguinte. A partir do que? É que a gente tem esses valores aqui. Vou dar um radius aqui. Deixa eu ver. Surf radius. Eu realmente, sinceramente, ainda não me senti muito à vontade com esse sisteminha aqui. Ok? Mas, tudo bem. Vamos voltar aqui. Atenuation, tal, não sei o que, não sei o que lá. Uma das coisas que eu posso fazer... Nem sei se devo trocar, porque existe a possibilidade de você trocar aqui. Acho que eu já mostrei isso para vocês. Select a type de luz. Ok? Então, eu posso vir aqui e chamar um Spotlight. Ok? Vejam que esse Spotlight, do mesmo jeito, ele muda aqui as configurações de cone, de abertura dela, tal, não sei o que. Tem o Soft Radius aqui. E tem o Inner Cone. Haha! Ok? Que mostra penumbra, etc, etc, etc. Tá bom. Vocês vão dizer, cara, você já mostrou isso para a gente no... Você já mostrou isso para a gente nos vídeos do... Sure the Jungle. Tudo bem. Mas eu mostrei na época que não era Lumen, né. Nós estamos no Unreal 5 com Lumen. Eles não trocaram esse íconezinho aqui. Ele continua apontando para o lado errado da luz. Enfim, né. Isso aqui é uma possibilidade. A outra possibilidade seria o seguinte. Vamos vir aqui e ver se a gente... Vejam, Select a type. Eu posso dar um Rectangle Light. E esse Rectangle Light, uma das coisas que ele vai fazer é isso aqui. E vejam que, na atual conjuntura, eu já mostrei para vocês, não pretendo mostrar novamente, mas... Na atual conjuntura, quando você tem... Esta luz é a luz que melhor funciona, a meu ver, com o sistema do Lumen. Vejam só que fica bastante bom, bastante incrível, né. Isso aqui eu acho bastante legal. Ok? O que mais eu preciso mostrar? Bem, entre as várias luzes que eu mostrei para vocês, isso aqui não é novidade nenhuma. Ok? Vou dar um Delete aqui, somem as luzes. Dá um Create Light, Directional Light. Esta Directional Light, se você vier aqui, você coloca ela no centro. Ela já está no centro, né. Vejam só, isso aqui, o que ocorre, é... Não, não é isso aqui. É que ela está aqui. Cara, que louco isso aqui. É, não sei dizer a vocês porque que ela está nessa condição aqui, peraí. Vamos trazer ela para fora aqui. Algo está errado, né. Essa... Será que eu estou errado? Não, olha, vejam só. Esta aqui é a luz do sol sobre o meu... É, sobre o meu... Opa, aqui, vejam só. Isso aqui também é uma luz muito legal, muito funcional. Isso aqui eu gostei muito de ver o resultado da iluminação. É, Cycle... Deixa eu ver uma coisa aqui, né. Se eu dou um zero, eu coloco isso aqui na posição... É esquisito, né. Vamos ver. Giro aqui... Ainda não estou muito acostumado com o tipo de ajuste. Mas essa luz, sim, essa eu posso dizer a vocês que ela gera... Vejam, ela... O movimento não importa, porque ela... Realmente ela simula o sol. Não adianta você mexer o sol dois metros, né. Não acontece nada na tua luz. Acontece quando você gira. Que isso significa que você está simulando o aspecto de rotação da Terra, na verdade, que faz com que o sol se posicione em vários ângulos com relação à nossa atmosfera. Isso aqui eu achei bem bacana, tá. Isso aqui é bem, bem, bem bacana e bem... Bem, eu acho... Vejam só. Você ter algum tipo de time-lapse é muito bacana, cara. Isso aqui realmente me convenceu agora de que o troço é bom. Bom, o que mais eu preciso falar? Bem, o próximo passo que diz nosso amigo Sensei, diz respeito ao seguinte... Dos vários tipos de luz, você pode criar um skylight, ok? Um skylight aqui... Vejam, que não vai acontecer absolutamente nada, ok? Ele diz isso, ele fala que o skylight não funciona... Por que que não funciona nesse caso? Apenas eu vou dar uma explicação prévia, mas eu acho que isso aqui é tão extenso, na verdade, de entender que seria melhor a gente ter um vídeo inteiro só para falar sobre isso. Mas basicamente é o seguinte... O skylight funciona pegando a luz do ambiente, ok? E aplicando essa luz do ambiente num project, ok? Dentro de uma cena, por exemplo, dentro desse apartamento aqui. Como não tem nada, ela não está calculando nada. Não há nada para calcular. Se você tem um HRI, por exemplo... Ah, sim! Aí você pode... Pode ser que você tenha, então, o cálculo... E pode ser que isso aqui modifique as suas intensidades. Bom, neste caso específico, eu só estou mostrando o que não funciona. O que funciona, eu vou mostrar no próximo vídeo, porque senão a gente não terá tempo para falar disso aqui adequadamente. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.